Moda de viola, sou cantador, sou menestrel de uma canção Cantando versos minha trova me consola O meu canto é poesia, dei a prima até o bordão Na cantoria escrevi minha toada Sou cantador pra tanta gente, eu já cantei Toada à noite, uma moda inspirada A canção apaixonada foi o amor que eu sonhei E nessa estrada encontrei a minha vida E a preferida dona do meu bem querer Passou-se o tempo, o nosso amor hoje é passado Eu magoado, se me lembro, não sofrer E aquele toque dos carinhos da cavoula Por muito tempo, alegrou o meu coração Ficaram frutos, dois rebentos tão amados Na minha vida, só um, dois são a razão Queridos filhos, lembrem sempre do seu pai Que essa vida não lhes mostra o sabor O maior tesouro que ganhei na minha história É ter vocês por perto e lhes dar amor E nesta cena, seguindo a minha sina Tocando rimas e mostrando o meu valor O meu destino, a minha hora está traçado Estou marcado pra me ver, oh malagro E nessa estrada encontrei a minha vida E a preferida dona do meu bem querer Passou-se o tempo, o nosso amor hoje é passado Eu magoado, se me lembro, vou sofrer E aquele toque dos carinhos da cavoula Por muito tempo, alegrou o meu coração Ficaram frutos, dois rebentos tão amados Na minha vida, só um, dois são a razão Queridos filhos, lembrem sempre deste pai Que esta vida não lhes mostra o sabor O maior tesouro que ganhei na minha história É ter vocês por perto e lhes dar amor E nesta cena, seguindo a minha sina Tocando rimas e mostrando o meu valor O meu destino, a minha hora está traçado Estou marcado pra te ver, oh malagro Marcelo Madimeno Vamos, procura aqui na cadeira, querendo mais uma vida É um grande prazer estar aqui ao lado do Marcelo A gente vai montar um espaço aqui pra fazer dois dias de semana à tarde Fazer um encontro aqui no final da tarde Emendando com a noite É o Paulo Mercado Beconu Lamber o dia a dia com a língua da poesia Sangre e poesia nas veias Vida a poesia nas vias Lambendo o fio de luz Bebendo água de fogo Surfando ondas e chamas Olhando o rosto de nuvem Tirando ceia de rosa Balhando saia de estrela Cavalgando a meia rua Medando na lua cheia Vida com poesia e meia Meu lema na vida Poesia, prazer, amizade e amor Na conjuntura que foi Politicamente Burgar os erros Lembrar os mortos Fecundar os sonhos Mestejar as vitórias Se não fizermos isto Pela nossa história Quem o fará? Agora, estamos em carnaval Eu vou dizer o adeus a Chico Sáice Que eu escrevi no dia do velório dele Cheguei em casa e escrevi Adeus a Chico Sáice Em tempo de carnaval Um palhaço chora e ri Dando adeus a Chico Sáice Que é parte, mas fica aqui Fiquem caboclos de lança Toques de bateado Caboclinho, boi e urso Passo de febo rasgado Fiquem teclado e guitarra Fiquem zapumba e retrata Fiquem pedro malazate Cão e cão João Grilo e Tonheta Fiquem réde e kick-hop Coco, baião e chachado Sanfona de pé de serra Funk e rock pesado Fica nas pedras da estrada Fica nas águas do mangue Fica na antena do sonho Fica na massa do sangue Faça agora Beleza Silvia Leveira, por favor Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminho A voltar E o que é que a vida Fez da nossa vida O que é que a gente não faz Por amor Mas tanto faz Que esqueci de esquecer Por quê O teu desejo é o meu melhor prazer O meu destino é querer sempre mais A minha estrada A minha estrada A minha estrada corre por seu mar Agora vem pra perto Vem Vem de praça Vem sem fim Dentro de mim O meu velho sentir o seu corpo O seu corpo pesando Sobre o meu O meu amor O meu amor é pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer O meu amor é pra mim O meu amor é pra mim Hoje por favor Hoje por tudo ainda ser feliz Hoje por tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que é que a vida fez A nossa vida E o que é que a gente não faz Por amor Por amor Mas tanto faz Já que esqueci de te esquecer Por quê O teu desejo é o meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A nossa estrada vai pro teu mar Agora vem pra perto Vem Vem de praça Vem sem fim Dentro de mim E eu quero sentir o seu corpo pesando Sobre o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Quem é que o meuOL Vem Ruins Tchau Vem 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 Que seguiu O meu Deus Sentiu um tempo Pempa, tempa, tempa Tempo, tempo, tempo Uma daneta Seu peito percebeu Que o mar é uma nota Com parada A branca e eu Uma daneta Quando nosso amor Desperta Logo o sol se desespera E se esconde Lá na serra Maralena Porque a terra não se Divide Então o corpo se admite Que o nosso amor Te libera no mês Até a lua Se arriscar não compete Que o nosso amor Resiste forte e fraco É tão triste Maralena Maralena O meu peito percebeu Que o mar é uma nota Com parada A branca e eu Desperta Quando nosso amor Desperta Logo o sol Se desespera E se esconde E se esconde lá na serra E se esconde lá na serra O Madalena, o Madalena, o Madalena, o Madalena, o Madalena Caía a parada e o diğerablo E um bíbaro trajeira E lembrou caminhos a lua Tal qual a dona do portel Pedia a clara, estrela fria E no diálogo Papeio no verão Em nuvens Lá numa taburão do céu Chupavam manchas purpuradas Que sufoam Com o pepado do chapéu Sozinha e regalho vazio Pra noite do Brasil Meu Brasil Que sonha Com a volta do irmão Perfil Com tanta gente Viva Martinho Num rolo de foguete Chora A nossa pátria, mãe gentil Chora Maria e Clarice O sol do Brasil Mas sei Que uma dor assim urgente Não há de ser imundente A esperança É dança Na corta, planta de sombra Em cada passo dessa linha Pode se machucar A esperança Equilibrista Sabe que o show De todo artista Tem que continuar 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 Meu Brasil Bem Eu me chamo Alan Salles 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 é Meu Desavô é de espanhol Provavelmente De aldeia de morisco Não, porque é verdade É Os moros Os árabes Que os europeus Tanto detestam Ficaram 500 anos Em Portugal E eu disse isso na Espanha A cultura espanhola O que ela tem de coisa Moura Não tá no jibir É começar pelo azeite de oliva Pelo açúcar, etc, etc A música nem se fala A música flamenca Usa Não é verdade Basicamente é acho Cala a hora ali A música flamenca A música flama A música flama A música flama A música flama Todas as escalas do meu crio Tem histórias tantas pra contar Tudo que a vida nos encontra Tudo que se possa amar Maldestidamente eu vou cantando E as histórias vêm para contar Uma escala de ancestral Que guardamos na memória Dela o de violão De arábica feição Toda a nossa trajetória E assim meu poema vem cantar Sou feliz Sauduz e lucha lá Salam Alecum Alamur Akibar Salam Alecum Alamur Akibar Salam Alecum Alamur Akibar Salam Alecum Alamur Akibar Alamur Akibar Salam Alecum Alamur Akibar Alamur Akibar Alamur Akibar Palestina livre Palestina livre Palestina livre Palestina livre Alamur Akibar Alamur Akibar Alamur Akibar Aplausos Primeiro do avô, Manuel Francisco de Sales Do Sul de Espanha, né? O Sul de Espanha foi o lugar que eles ficaram Mas vamos ouvir aqui, companheiro Companheiro Maloquete Vamos lá, Maloquete Pega aqui a gatinha, volta Volta pelo suporte aí Volta um, volta E maior Peraí